Isso que é um prefeito cabra homem, retardo a primeira vez que volta pra fazer o serviço de nós aqui. E nós estamos na lama. Nós estamos dentro da lama aqui. Venício, você é o homem. O homem de verdade. E para esses quatro anos que você estiver na prefeitura, no outro vencimento, tu vai ganhar. Você é o homem que está fazendo o benefício aqui pra nossa rua. É o homem. Obrigado.